E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com mais um videozinho, hoje trazendo o 60º episódio da nossa saga mais que maravilhosa, Fazenda Platina, do Eldão da Nação, Elden Ring. É isso mesmo, personagem da vez, é o goguinha de vocês. Nível 144, com uma build focada nos atributos, principalmente da força e da fé, em termos de ataque. Também tem o 22 de destreza ali, que vai fazer diferença na espada atual, que inclusive é a espada blasfema, que eu vou deixar no máximo, porque ela é a melhor espada que eu tenho, de longe, de todas que eu utilizei. Então eu vou ter que escolher alguma que seja a mais forte. Então ela foi a eleita, que vai me levar até o final do jogo, para passar dos maiores desafios. Tem que escolher alguma. Então eu escolhi a Lâmina Blasfema mesmo. E estou com bastante vitalidade, bastante fortitude, que são atributos de sobrevivência. Então, vamos voltar para a mesa redonda. E eu vou lá, só para deixar no máximo, logo, a espada blasfema. Isso não quer dizer que eu não vou trocar ainda de arma, mas já é um indício de que chegamos ao ápice. E se é a primeira vez que você está alpando uma arma no máximo, esse é o momento que vamos ganhar mais um troféu. Troféu referente à arma matadora de deuses, alguma coisa assim, ou o nome do troféu. Vou colocar no mais 10. Tá bom? Daqui a pouco eu vou pegar outra pedra que serve para deixar armas sombrias no máximo, nessa área mesmo que eu estou. Eu vou lá para a sala de orações. Acabamos de chegar aqui, derrotamos a Loreta de Carne e Osso no episódio passado. Eu vou dar uma descansada até de manhã. Para a gente conseguir visualizar bem toda a área. E acessarmos todos os meandros de Alphael. Galerinha. Olha o corneteiro. O corneteiro já chega na maldade. Estamos fortes agora, hein? Não é por nada não, mas... Estamos apelativos. Quanto está o dano da minha arma? 784 e 822 segurando em duas mãos. Está lindo. Está bonito. Está cheiroso. Galera, é forte. Soldados de Alphael. Estão de brinquedo, não. Runa dourada. No cantinho. Vou seguindo em frente como quem não quer nada. Aqui tem um esquema que serve para ir para a Malênia logo de uma vez. Bem rapidinho. É só descer agachado onde tem o elevador. Ali, olha. Que aí quando o seu char cai lá no chão, lá embaixo, ativa o elevador. E aí você pode ir direto para o chefão principal dessa área. Mas eu não vou fazer isso não, tá? Não precisa. Descer nesse cantinho. Tem uma galera ali embaixo. Tem alguma magia diária? Essa aqui, olha. Chama do Deus caído. Eu espero que chegue até ele. Vai lá. Chama do Deus caído. Pegou a galera. Pegou, mas não pegou daquele jeito, né? O cara sumiu. Olha, me empurrando. Está na minha maldade. Usar a chave de espada de pedra. Aqui, porque tem algo extremamente importante também. Não adianta. Para quebrar a guarda, é só pulo L1. Às vezes eu tento fugir do pulo L1, mas não há nada melhor. Anéis de luz triplos. Encantamento legal. Com dano sagrado. Outro de costas. Coitado. Pedra de forja 7. Pessoal tudo dormindo. Tudo aproveitando. As férias. Nem parece que estão de guarda. Sacanagem. Outro observador. Outro corneteiro. Vem, corneteiro. Sentiu o baque. Seta grande de relâmpago. Se eu tivesse vindo por cima, teria mais alguma coisa? Tem. Sempre tem. Sai daí. Mó turma. Ainda bem. Que eu tenho esse efeito da minha espada, que recupera HP toda vez que eu derroto o inimigo. Parece que não, mas dá uma diferença. Ajuda quando está explorando áreas muito grandes, assim. Muita pedra de forja 8. O que é que tem lá pra cima? Ah, tem mais uma espada. Que pode caber. Espada de cavaleiro de Miquela. Só que essa é espada curta. Espada reta, pequena. Dá até pra eu fazer um novo power stance. Ah, que pena. Que pena que a habilidade é igual àquela weapon art que eu usei no começo do detonado. Essa espada deve ser muito boa. triste, não. Eu não tenho uma habilidade o tanto quanto mais nervosa, digamos assim. Fiquei abalado agora. Bem abalado. Eu poderia combinar essa espada com uma outra que eu já tenho. Porque eu esqueci o nome agora, mas eu peguei numa catacumba. De epitáfio. Espada de epitáfio. Fazer um power stance ficaria... Legal. Nesse canto. Só dá pra acessar dessa forma. História de dormir, homem. 2.172. Que hit é esse? Vou cavar dele aqui. Não. Pulei a lançada dele. Cinzas de Finlay. Cavaleira da podridão imaculada. É mais umas cinzas que... De sumon. Que fazem parte do troféu. Troféu de todos os sumons. Lendários. Finlay. Ou Finlay. E mais do que especial... Mais uma pedra de forja dracônica sobria. Era pra eu ter três, né? Na verdade. Ter pego três. Mas eu peguei só duas. Porque eu perdi aquela invasão com esse char. Que aconteceu nos episódios atrás. Perdi a terceira invasão... Da... Mais uma maldição de alfobre. Já dá pra completar a quest do comedor de strome. Eu esqueci o nome da invasora. Mas tudo bem. Descendo por aqui. Uma mensagem. Tente... Tente batalha a distância. Pra acertar o pessoal daqui, é? Não precisa. Borboletinhas. Um vidro de boa. Presa antiga. Eu acabei pulando aquela parte de baixo. Porque... Eu vim por cima, né? Na área paralela. Tem mais algumas coisas. Para cá. Oi? É. Dois por um. Mirei em um. Para acertar os dois. Dois. Maravilhoso. Nessa parte de fora. Uninha dourada. Preciso deixar uma arma normal no máximo também. Já passou da hora até. Um. Então, firmeza. Eu fui lá por cima. Por isso que eu tinha evitado essa área. Tudo bem explicado. Aqui não tem muito porque ficar abrindo o mapa. Porque é uma sessão tanto quanto reta. Eu venho daqui e vou explorando nesse sentido. Assim. Eu não tenho... Muito ponto de referência... Mapístico. Eu não quero cair não. Tente direito. O que que tem lá na direita? O que que tem lá na direita? De bom. E passei. A galera se foi nessa. Se eu vier para cá exatamente. Eu acabo dando de frente com as balestras. E também com o avatar da Tervor E um monte de cavaleiros bem nervosos Por isso que está falando para tentar direita ali Que eu consigo chegar por trás das linhas inimigas Deixaram uma dica boa para mim Que bom, que bom Só que aqui também é meio arriscado, hein Tem que tomar um certo cuidado O cara está de frente aqui para mim? Isso não é bom? Ih Lascou Peguei o cara errado ainda Vai o Apple Art, ajuda Isso Com certeza a parte mais perigosa da exploração Em termos de salinhas fechadas, é essa aqui Falaram para eu vir pela direita, mas não avisaram que estaria tão difícil É Um monte de flechas por aqui Queria fazer o contra-ataque mais forte, mas não deu tempo Nada Acá eu vou passando pelo lado Vou devagarinho, só No sapatinho Falei que eu ia pegar por trás, pessoal? Exatamente Eles iam atirar em mim também quando eu estivesse passando lá embaixo Estava olhando não sei para onde, está pensando na vida Cinzas de soldado da árvore sacra Essa galerinha aí Que é meio brilhante Aproveitando que eu estou aqui Não é aqui que tem o caminho para a árvore? Só se eu viesse por cima É, vai ter uma árvore na frente O avatar da térvore Não sei se dá para vir por aqui Será que dá? Acho que dá para voltar? Deu para voltar? Lá pelo outro lado Que rolê, não? É, desse lado que eu quero vir Tem que estar nessa luta aí Que é uma das mais perigosas Contra esse avatar da térvore É super forte esse avatar da térvore De verdade E aí, queridão? Eu estou sem muita mana Perigo, hein? Mas eu vou lá O que ele guarda? Runa de Númen Voto dourado Chama, conceda a minha força E bora chegar nas costinhas Segura! Ele é aquele avatar pútrido Pode ficar na frente Quando ele desce e pulo não Senão você acaba pegando Podidão Porra! Ufa! Ele é bem difícil Não se enganem Porque ele é muito difícil Dois cajados apodrecidos? Como é que eu dei tanta sorte assim? Ele causa acúmulo de podridão escarlate Daria até para eu fazer um power stance já Mais uma pedra de forja dracônica sombria Milagre! Já estou com duas sobressalentes Curti! E agora Algo mais Apenas uma paisagem Bela Belíssima Eu não tenho mais mana Isso é muito ruim Não ter mana É horrível Esse cristaliano Ele causa podridão escarlate Ele é especial O novo tipo de cristaliano Pedra 9 Daqui eu volto para o caminho Bem confusa a exploração Eu vou por trás Vou continuar indo por trás Ali em cima eu não fui Mas dá para chegar Tem que ir pela árvore Só que essa árvore Eu só chego Vindo lá por cima Aqui E isso Recuperação Recuperação de frascos de mana Tomara Tomara que ela me dê algo Positivo Me dê algum loot bom Ai Essa podridão escarlate Suave Suave Flor venenosa e pó de Miranda Não sei Eu acho que é só para pegar Esse loot mesmo Que serve para produzir itens Só para isso que a gente derrota Essa galera Essas flores Ainda Ainda está com podridão escarlate Nessa parte Que absurdo Daria para ter vindo lá por cima Então E ter evitado aquela sala Onde tem os cavaleiros Daria Daria É uma opção Mais fácil E daqui Vem por cima É o Moody Cavaleiro da Árvore Sacra Esse aí Vou te contar aqui Para a nossa classe É ótimo Porque aumenta a fé Está dois de fé É bom É bom Merecido descanso Lindo não? É Lindo demais Só que agora Temos mais um avatar pútrido Esse eu vou usar o esqueminha Mais de boa Para derrotar Esse é tranquilão Porque Tem como derrotar só na magia Usar o cenário A nosso favor Vamos tentar que ele está de costa Vai começar Basicamente ele vai tentar se defender com essa magia dele Se você estiver de costa Se estiver longe Só vir mais para frente Porque ele vai travar nessa porta Fica aqui Espera ele te esquecer E repete o processo O HP dele não recupera Que bom Valeu querida Runa do Lorde Essa me dá 50 mil Almas Runas É um absurdo Tem um cara muito forte Esse cara é forte Ó Vou recuperar minha mana Porque Esse cavaleiro é mais forte que boss É um absurdo total Até passar uma volta dourada Só ela está bom É amigão Olha lá Ih, tem um arqueiro do lado Olha só A rapidez dele Imagina Chegar de frente Toda essa galera Não tem condição não Morra E vai ter os caras lá de cima Será que eles vão me atacar? Folha de artéria E runa dourada Olha como é que eu desço ali Ali tem uma escadinha para descer na parte Inferior Porque essa parte inferior É bem difícil Eu tenho um monte de inimigo Bem forte Tá, nós Precisava dessa flechada Não Sou inocente Calma aí Tem uma galera que fica aparecendo aqui Tem que estar preparado Essa é a hora de aprender a lutar contra esse capiroto Ai, eu que bom Esse jardim é horrível Tem um monte deles Tinha uma escadinha no canto Não tinha visto a escada Tem mais Vai vir mais que eu sei Olha Olha aí Dele Consegui fazer pegar o venenamento Para onde foi o meu HP? Só de ficar pisando No veneno Estou venenado? Nossa O pessoal está descendo Essa eu não contava Cadê eles? Ai, dois cavaleiros sumiram do nada Vindo no stealth Só no stealth Essa parte de dentro Vai ter um monte de cristaliano Que absurdo Essa parte é muito absurda Uma dificuldade Descomunal Um se foi Outro ali na frente Também é da argola Certo? Isso é da argola Que podridão Meu Jesus Eu vou morrer Não quero morrer não Ainda bem que o HP Para de descer Quando eu estou fazendo crítica Pescoço de tartaruga Em conserva Ótimo Agora o último Que é o cara da lança Só quebrar a postura Deles uma vez Que aí Já fica Matável Os cristalianos Sombria 9 Aí sim Dá para deixar um monte De arma no mais 9 Já Pelo menos umas 4 armas A mais do que eu tenho Opada já Já posso pôr Continuando Continuando Olha o bicho Olha o bicho Aí Agora ele vem para cá Ele não entrou não E entra Para Pô para com isso Para que colocar um monstro desse Não faz o menor sentido De verdade mesmo Esse monstro Não faz sentido Nenhum Como pode ser Tão apelão Apareceu outro No caminho ainda Ah Esse eu não vou derrotar não Não tenho mais recurso Outro Não me viu ainda Tá chegando as costas Ufa Acabou 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 o sofrimento Então Aqui que eu tinha que chegar Para fazer o que Aqui não tem o item não Cadê o item É o selo É o selo da ferida De Marica Esse sim Que faz parte Dos talismãs Lendários Já tinha pego lá No rio Siofra O selo Da cicatriz De Marica E agora eu peguei O selo Da ferida De Marica Que é mais forte Ainda Ele aumenta a 5 de mente Inteligência Fé E arcano Ou seja Aqueles atributos Que o de Radagon Não aumenta Então o restante Dos atributos É o selo da ferida De Marica O outro aumenta a 3 Esse aqui aumenta a 5 Só que esse aqui Dá uma redução De negação de dano Do personagem De 15% Igual A ferida de Radagon E mais um Talismã lendário Aí pra nós Isso é bem difícil De pegar Mas dá pra passar Lá de cima Agachado Assim Se você for lá de cima Agachado E com O véu ocultador O pessoal nem vai te ver Só andar ali Agachadinho Que já era Mesmo sem o véu O pessoal já não tava Me vendo muito Imaginem vocês Viajar pro interior Da muralha de Alphael Tô com 450 mil runas É runa pra caramba Vou colocar mais Vitalidade Não vejo Que mais upar aqui Talvez só fortitude Pra melhorar armadura Estamina E vitalidade Pra melhorar o HP Prosseguindo então Três Cristalianos Juntos Deve dar pra chamar Um de cada vez Vamos tentar Dá Dá pra chamar Primeiro da lança Tem dois da lança Imagina chamar Dois da lança Ao mesmo tempo E o hitbox Tá como? Perfeito Analisando o backstack Eles dropam armas bem legais Viu? Ó Essa lança de cristal apodrecida É uma das poucas armas Que causam podridão escarlate Naturalmente Da hora São bonitas Também Só na calma A magia A magia também Tira bastante Poise deles Ele sempre demora Bastante Pra conseguir Contragolpear Só mais um Esse é o que causa Podridão escarlate Do cajado Isso Que perigo Valeu Valeu Queridão Good fight Espada de cristal apodrecida Essa é outra espada legal Causa acúmulo leve De podridão Escarlate Igual A A nossa lança Tá lá Pessoal Tá lá Bom Seguinte Esse vídeo aqui Eu vou deixar Uns 35 minutos Porque Essa parte aqui Ela é bem Trabalhosa Essa parte aqui De trás Ela é bem Trabalhosa É pra ficar Melhor dividido Em dois episódios Na cidade de Alphael Eu vou deixar Essa parte aqui Por enquanto Então Pra trás Tá tudo feito Creio eu Sei lá Se estiver faltando Alguma coisa Me digam aí Nos comentários Pra me ajudar Acho que não tá faltando Nada não Nada de importante E Próximo episódio Vamos fazer o resto Fazer o resto Tem dois desafios Bem legais Pro próximo episódio Um é o chefão Da área Que é o mais difícil Do jogo Uma chefona E também Uma minhoca A minhoca doida E vamos finalizar A quest da milicente Que envolve Essa minhoca E é isso aí Fica pro próximo episódio Firmeza pessoal Bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado De verdade Desse episódio Se gostou Não esquece de apoiar o canal Deixa o joinha O favorito Comentário bonito E se inscreve no canal Se não tá inscrito Nosso grande Belo Lindo Maravilhoso Guguinha de Bom gaguabite Vai ficando por aqui Não embora Até a próxima Valeu E Tchau 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 Tchau